E aí Música ... 5 anos de palvelho 15 .... Como ele, que era! São São Palvelho? E só deixou? Foram eles não têm... Aqui, aqui eu não tenho o seu Palvelho, rapaz É, o meu boteiro Porra, tem que morrer no irmão, rapaz. Tem que morrer no irmão, morrer no pariu. Simpiro do pinto, abaixou o seu. Simpiro do pinto, eu não paguei cinco, você não paguei trinta, eu sou porver. Porver no irmão, rapaz, porra. Paneu, rapaz. Calou, rapaz. Eu vim de jogo, porra. Vai para o jogo do simpiro. A gente parou de jogar, rapaz. Porrer no irmão, rapaz. Brincadeira. Não, eu já sei não, vocês devem. Os meninos lágrimas. Eu apaguei a reação em cima. Aqui, por favor. Aqui. 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 É o primeiro palveto malveio e sinésio malveio e sinésio na parada Sionia, oh, não vi ele palveto Eu vou sair do palveto, entendi Estou indo embora, estou indo embora O senhor na palma Chega fazendo barulho Você trabalha com imagem segura. Não, sem problema. Não atrapalha não. Problema demais, não é doido? Cinei, vai não, Cinei? Não, não. Rampendo a cerveja bebê, vou sair no pau, velho. Nem joguinho. Rampendo a cerveja de garrafa. Não repostou, não vou sair de garrafa no pau, velho. Eu não estou tomando nada dele. Não, bico seco, bico seco. Bico seco? É, eu vou no pau, velho. É isso, hein? É, eu vou no pau. Quando o pau vai sair fica seco. É uma tarde. O segredo meu, Jair, é só azar. É só azar? É só azar? Com Deus. Obrigado, Jair. Azar com o pau. E aí? A pau, a pau? É, vai. Não está essa? Não, não é? A ver. É o pulmão. Nãoesseria, não? Não servem se não é sealsão. Não servem se não, não servem se não. Não servem se não. E aí? E lá, só que existe um pouco a casa. É. É, é. É, é um pouco complicado. E aí Está com menos sangue na lixa, é menos lixo, né? É menos lixo. A gente fria o leão. Aí ele ficou assim. Quando o gente faz, aí feitou ele. Tá fria aqui, já. E agora, na hora da ferida, vamos sair, não tá? Ah, é. Você compra só o... Só... Não. Eu só não pego. Ah, é isso que eu ia perguntar. Não é que tem um... Não é que tem um ventilador, é, de disteso. Isso aí é... Você tem que ver se o leão. É... O que eu vou dizer é que isso tem. Você não sabe de disteso ou não. É, é, é. Uma chambuia que tem lá de disteso. É, é, é. O negócio é aluginho de leves. Pode, tá? Não, não, não. Vai ter ventilador. O velho só vai que dá pra tirar o... Se der pra um cobrinho, o meio de lá, tem... Os antigos, é, se eu dou o maior que tem um... Não, não é, não é. É, 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 é. Não é, é, é. Não é, é, é. Não é, é, é. Não é, é, é. Não, não é, é, é. O contero está ficando, ó. Quanto que eu pego, ó. 35 a 30. Quilo! 20, 20, 20. 30. 20. 25. Não dá trabalho para não cair, não dá? Não, mas eu sei o trabalho que vou dar para não cair, sei que é?